O programa Papo de Quinta tem um oferecimento de Unimed. Conheça o centro de referência Unimed 24 horas Unidade Guariba. Foto e arte, fotografia e filmagem. Faça o seu orçamento. Tal Tudo Variedades. Tudo em um só lugar com preço de pechincha. Oi gente, boa noite. Tudo bem com vocês? Clima gostoso, né? Mas a gente tem que tomar muito cuidado. E mais uma vez a gente vai falar sobre dengue. Gente, o povo tá adoecendo e a gente precisa tomar os cuidados que a gente já sabe, já conhece, mas que as pessoas estão adoecendo, né? Muita gente procurando aí o pronto-socorro, o posto de saúde por conta da dengue. Daqui a pouquinho, o doutor Iris Ricardo Rossin, que é infectologista da nossa cidade aqui, vai conversar com a gente sobre esse assunto. Enquanto isso, eu peço pra vocês já chamarem aí, as pessoas participarem com a gente, falar sobre a dengue, falar sobre os riscos, sintomas, precauções, pra que a gente possa melhorar a nossa qualidade de vida. Nesse friozinho, hoje tá o quê? 22 graus? É isso, produção? 22 graus é um clima aí, né? Pra gente tomar conta da nossa casa, do nosso quintal. Já conversar com o vizinho também, pra que ele possa fazer isso. Que um ajudando o outro, a gente tem mais chances, né? De não adoecer, tá bom? Enquanto você vai chamando o amigo, a amiga, compartilhando, marcando as pessoas pra participarem desse bate-papo com a gente, e doutor Ricardo já tá aqui com a gente também, daqui a pouquinho a gente já chama ele pra conversar com a gente sobre esse assunto. Mas enquanto isso, eu quero falar pra vocês os nossos parceiros, que estão sempre conosco aqui no nosso Papo de Quinta, a começar pela Belíssima, que me veste, eu já tô toda trabalhada no laranja. A Belíssima tá com a coleção top aí, outono e inverno, tá bom? Também, tal tudo variedades, todos os dias, promoções e preços de pechincha pra você economizar de verdade. Dá só uma olhadinha aí nas promoções desta semana, essas e muito mais, né? Também com a gente aqui, foto e arte, faça o seu orçamento de filmagens, fotografias. Fique atenta aí pras promoções de revelação aí pro final de semana. Sempre tem promoção. E também tá aí o telefone pra você entrar em contato, fazer o seu orçamento. Ok? E também com a gente aqui, Unimed Jabuticabau Unidade Guariba. Se você ainda não é um cliente Unimed, ligue, faça o seu plano. E se você não é cliente e quer fazer aí o seu exame laboratorial, também a preços acessíveis pra você poder aí desfrutar dos benefícios que a Unimed Jabuticabau Unidade Guariba oferece pra você e pra toda a sua família. Gente, o assunto é sério. Ah, errou, mas de novo, vai falar sobre dengue. A gente já tá careca de saber, tá careca de saber, mas cada vez mais aumentam o número de pessoas com dengue. Hospitais cheios, aí as pessoas não sabem diferenciar, né? A dengue, confundir com Covid, e aí vira aquele auê, né? Então, o doutor Iris Ricardo Rossim, infectologista da nossa cidade. Mais uma vez com a gente aqui pra falar sobre esse assunto. Doutor, obrigada mais uma vez por ter vindo aqui conversar com a gente e tirar as nossas dúvidas. Boa noite, eu que agradeço a oportunidade, tô aí à disposição. Doutor, a gente vê essa movimentação, muita gente reclamando, muita gente falando que tá sentindo isso, isso e aquilo. O senhor como médico tem notado esse aumento de casos de dengue na nossa cidade também? Então, a dengue é uma doença que nós sabemos que todo ano ocorre, né? Talvez durante a pandemia a gente tenha ficado um pouco esquecido dela, porque a outra doença tomou, né, as manchetes. Mas realmente estamos na... esse ano choveu muito, né? Como nós estamos vendo, a gente sabe que no ciclo da dengue ela precisa da chuva pra que os mosquitos se gloriferem, então a gente vai vendo dia a dia os números de casos aumentarem, né? E quando aumenta o número de casos de dengue, apesar de ser raro os casos graves na proporção do número de casos, né? Quando ele aumenta em número, a gente começa a ver mais casos graves e isso sobrecarrega o serviço de saúde, com certeza. E a gente também tem notado o aumento do número de casos de dengue hemorrágica, né, doutor? Então, a gente vê que esse agravante ainda é pior. A dengue hemorrágica é uma consequência do aumento do número de casos de dengue, né? Então, a dengue hemorrágica, a gente tem basicamente dois tipos de dengue sintomática, né? Que é a dengue clássica, aquela que dá febre, mal-estar, e normalmente se limita a isso, né? A pessoa fica muito mal, mas o maior sintoma é a dor no corpo, é a febre, né? Mas a dengue hemorrágica é uma doença que acontece como consequência da sobreposição de dengue. Ou seja, a pessoa que tem dengue a primeira vez, ela fica predisposta, quando tiver dengue na sequência, né? São quatro tipos de vírus de dengue, né? Quando a gente pega, a gente fica com a defesa contra um dos tipos apenas, né? A gente pode pegar os outros três. Então, quando a dengue acontece com maior frequência, as pessoas que já tiveram dengue em outras oportunidades, têm maior chance de pegar pela segunda, terceira vez, e aí isso aumenta a chance de você ter um caso de dengue hemorrágica, que é um tipo de dengue que provoca sangramento, que provoca colapso circulatório, formas muito mais graves da dengue, que a gente sabe que são raras, mas quando acontece, realmente são catastróficas, né? Além da dengue hemorrágica, quais são os outros três tipos? Não, a gente tem quatro tipos de vírus, né? A gente tem o vírus 1, 2, 3 e 4. Então, a gente tem a dengue assintomática, que é a mais comum, graças a Deus, né? Que tem pouco sintoma. Depois a gente tem a dengue clássica, que é essa dengue que dá febre, mal-estar. E a gente tem a dengue com complicações, que é aquela que a pessoa pode ter uma pneumonia, pode ter uma sinusite, pode ter uma infecção urinária na sequência da dengue, que não tem a ver necessariamente com a dengue, mas a dengue debilita a pessoa e ela complica. Normalmente isso acontece com pessoas idosas, com pessoas que têm diabetes, têm insuficiência cardíaca, que é doença de base de descompensa. E a dengue hemorrágica, propriamente dita, que é a forma extrema, mais grave, que a pessoa tem sangramentos que colocam a vida da pessoa em risco, né? E aumenta o risco de morte. Doutor, a gente vem aí de uma... saímos aí de uma pandemia e tem pessoas que ainda confundem, né? Os sintomas da dengue com os sintomas da COVID. Só procurando um especialista mesmo, procurando um médico, para poder saber diferenciar os sintomas da dengue para a COVID? A dengue, ela não tem característica de causar sintoma respiratório, tá? Esse é um fato. Muito diferente da COVID, que provoca febre, mal-estar, mas o predomínio dos sintomas é respiratório. Talvez agora a gente tenha diminuído os casos de COVID, mas tem uma outra doença respiratória que começa agora o pico, né? Que é a gripe, né? Então, a gente vai ter aí o grande diagnóstico diferencial da agora para a frente, né? Quando diminui os casos de COVID, por causa da vacinação, por causa da imunidade natural de quem já pegou COVID, né? É a gripe, né? Então, a gente vai ter agora no diagnóstico diferencial, o mais importante com a dengue, a gripe. A gripe, a gente sabe que é uma doença que o sintoma também é predominantemente respiratório, né? Então, o paciente tem tosse, febre, falta de ar, que são coisas que habitualmente não acontecem nos casos de dengue, tá? A dengue é normalmente da febre, mialgia, que é aquela dor no corpo intensa, muito mal-estar, mas, via de regra, a dengue não tem sintomas respiratórios. Então, isso ajuda bastante a gente no diagnóstico diferencial. A gente está num período, doutor, como o senhor bem disse, né? Chuva, às vezes a umidade alta, às vezes baixa. Então, a gente está numa transição aí de estação que acaba prejudicando um pouco a nossa saúde, né? Principalmente respiratória. O que a gente pode fazer nesse período, né? Com muita chuva, aí tem um mosquito. Aí, depois daquele período de muito sol, muita seca, ou muito vento, muita poeira. Quais são os cuidados que a gente pode tomar no nosso dia a dia para que a gente evite, né? Contaminar, ficar doente por conta desses riscos. A dengue é uma doença que está intimamente associada com o mosquito, né? Então, a gente sabe que o horário preferencial para o mosquito picar é o horário da tarde para o começo da noite, né? Então, a gente, nesses horários, tem que priorizar o quê? Usar repelente, né? Que é a principal arma contra o mosquito. Tem que evitar o acúmulo de água próximo de casa, né? Que a gente sabe que o mosquito voa distâncias muito curtas, né? Então, é aquele mosquito que você cria próximo à sua casa que te contamina, né? Ele pica uma pessoa infectada próximo a você. Como ele voa muito curto, né? Ele voa, no máximo, uma distância que a gente fala de alguns quarteirões, dois, três quarteirões. Então, é aquele criadouro que você tem ou em casa, ou muito próximo da sua casa, que facilita que o mosquito chegue a você, né? A gente, infelizmente, não tem uma vacina efetiva contra a dengue ainda disponível na rede pública, né? Foi, foi, está disponível agora uma vacina para venda em rede privada. Talvez a gente tenha, só em 2025, uma vacina para dengue disponível em rede pública, né? Que vai ser produzida, né? Pelo Butantan, provavelmente. Então, até lá, a gente tem que combater diretamente os criadores do mosquito, usar repelente, né? E os repelentes, principalmente nesses horários de pico, né? A gente sabe que é do meio para o final da tarde, é a hora que a pessoa está voltando para casa, que tem contato com o mosquito e que ele pica, né? E os cuidados básicos de criação dos criadores dos mosquitos são fundamentais, né? Já em relação à gripe, né? A gente sabe que o problema da gripe é o inverno, né? A gente começa a ter aglomeração, esse clima mais frio favorece a transmissão de doenças respiratórias por causa da proximidade, né? Ainda que nós não temos a secura, né? Que é uma característica muito favorável para a transmissão de doença respiratória. Quando o ar fica seco, nós temos mais doença respiratória. Mas em relação à gripe, nós temos a vacina, né? Que já está sendo afortada na rede pública, os grupos prioritários estão aí sendo contemplados com essa vacinação. É fundamental vacinar contra a gripe, né? A gente viu a importância que a vacina da COVID teve para o controle da pandemia. Então, todo ano, a gente tem que tomar essa vacina da gripe. Nós temos aí a vacina da bivalente do COVID também disponível para os grupos prioritários, né? Que a gente conhece. Agora foi disponível para todas as pessoas acima de 18 anos. Então, contra a dengue, são as considerações básicas. Usar repelente, usar, controlar criadores do mosquito. E contra as doenças respiratórias, nós temos as vacinas disponíveis aí. Não tem segredo, né, doutor? A gente vê algumas movimentações aí de que, nesse fim de semana, no sábado, vai ter o dia D contra a dengue, né? Então, a gente vê que muitas cidades estão se mobilizando aí para conter, né, esses criadouros e também o aumento da dengue. Vale lembrar, né? Vale ressaltar, como o senhor bem disse aí, que cada um fazendo a sua parte, cuidando do seu quadrado, digamos assim, vai servir não só para a sua saúde, mas para esse quarteirão que esse mosquito consegue voar, né? Eu dou aula na faculdade e a gente costuma falar o seguinte. Se você pegar a década de 80, por exemplo, no Brasil, a gente não tinha dengue no Brasil até 1990. De 1990 para frente, começou a acontecer o quê? Nós começamos a ter grande produção de lixo urbano, né? Então, as embalagens descartáveis, o acúmulo de plástico, etc., favoreceu muito o lixo urbano. Então, da década de 90 para frente, esse acúmulo de gente e de lixo na cidade, né, tem criado um ambiente ideal para a proliferação do mosquito. Então, quando a gente juntava menos lixo, a gente juntava menos, a gente fazia, porque tinha menos descartáveis do que a gente tem hoje. A gente não tinha dengue. Então, quando a gente começou, tem muito lixo, muito acúmulo de garrafa, muito acúmulo descartável de maneira inadequada, o mosquito se proliferou. Então, em 1980, a gente não tinha dengue. Na década de 90 foi que a dengue começou. Anos 2000, ela começou as piores epidemias. Em 2011, nós tivemos a pior epidemia aqui na nossa região, né, Ribeirão Preto, Guariba, Sertãozinho, tivemos as piores epidemias de dengue e ela nunca mais foi embora. Então, é justamente esse acúmulo de embalagens, lixo, de maneira inadequada, que favoreceu a proliferação do mosquito. E é o que nós estamos sofrendo até hoje. Doutor, como diz o ditado, né, é melhor prevenir que remediar. As pessoas tendo alguns sintomas, procura a rede pública, procura o curso de saúde, há testes disponíveis, como que está sendo feita essa recepção das pessoas com esses sintomas. Então, assim, o protocolo para dengue já é disponível desde longa data, né. Nós temos, o Ministério da Saúde disponibiliza esse protocolo desde 2012, né. Então, nós temos aí 10 anos, 11 anos agora, que nós temos um protocolo muito bem padronizado para conduzir os casos de dengue no Brasil, tá. Então, as equipes estão treinadas para isso, isso é um padrão nacional, né, o protocolo existe, tá. Se você jogar lá na internet o protocolo de tratamento de dengue, isso vem para qualquer pessoa, até leigos conseguem acessar, né. Então, o controle dos sintomas, a avaliação dos grupos de risco, nós temos uma estratificação, né, que o Ministério coloca, né, que os grupos de maior risco para desenvolver dengue e grague são esses extremos de idade, né, pessoas muito novas, então, crianças pequenas abaixo de 2 anos e idosos, né, são os grupos de etálios no maior risco, então essas pessoas têm que ficar muito atentas, e os portadores de doenças crônicas, diabéticos, pacientes com doenças cardíacas, infartados, pacientes portadores de doenças autoimune, lúpus, artrite reumatoide, HIV, hepatites crônicas, são pessoas que estão mais susceptíveis. Então, na triagem, o médico vai dar uma atenção especial para esses grupos, em relação à dengue, porque são os grupos que são prioripados para o atendimento segundo o protocolo do Ministério da Saúde. E tem exame para fazer, disponível, que pode ajudar o médico na classificação do risco e tratamento dos casos. Certo. O telefone do Posto Central está aqui no visor, então, se alguém tiver alguma dúvida, quiser esclarecer, quiser ver como é que faz, se vai agendar uma consulta também, é só entrar em contato com o Posto de Saúde Central da nossa cidade. Doutor, eu quero agradecer mais uma vez a sua participação aqui, sempre prestativo, sempre esclarecedor, trazendo informações, né, que a gente possa sempre estar cuidando da nossa saúde. E deixo sempre as portas abertas para que o senhor possa trazer mais informações, mais dados sobre a saúde da nossa cidade. Muito obrigada. Eu que agradeço e estou sempre à disposição para o que vocês precisarem. Obrigada, doutor. Bom descanso. Até logo. Tchau, tchau. Tchau. A gente começou, então, com o doutor Iris Ricardo Rossin, que é infectologista da nossa cidade, falando aí, gente, mais uma vez, sobre a dengue. Então, a gente precisa cuidar. Cuidar do nosso quadrado e até verificar se o vizinho está cuidando dele também. Porque tem muita gente doente, os sintomas são horríveis. Eu tive dengue há cinco anos atrás e sofri muito. E todos os dias eu faço a minha parte para que eu não venha ter dengue novamente. Então, cuidem-se. Você que já está aí na sua faixa etária de vacinar também contra a gripe, vacine-se, cuide da sua saúde para que não seja preciso a gente chegar em hospitais, estar lotado, né, esperar as grandes filas para passar na consulta médica, sendo que a gente pode evitar, né, ficar doente, ficar com sintomas ruins, como os da dengue e também da gripe. Quero agradecer aí, mais uma vez, o doutor Iris Ricardo Rossin, sempre prestativo aqui, quando a gente o convida para vir esclarecer sobre a saúde da nossa cidade. Quero agradecer também os nossos parceiros, Unimed, Jabuticaba, Unidade Guariba, também Tautudo Variedades e Foto e Arte. Bruno, tem mais alguma coisa? Belíssima, que me veste, né, toda trabalhada no laranja. Ah, sim! Agora o nosso Papo de Quinta também fica disponível, além daqui do Facebook, no Instagram e YouTube, certo? Fique-tec já tá falhando, tá no final do dia. É isso mesmo. Gente, fiquem sempre ligados, então, nas nossas postagens, para que vocês possam ter aí sempre as melhores promoções, os melhores parceiros e as informações mais corretas ou para o seu dia a dia. Um beijo, fiquem com Deus, aproveitem o fiozinho, mas cuidem-se. Tchau, tchau! O programa Papo de Quinta tem um oferecimento de Unimed, conheça o centro de referência Unimed 24 horas, Unidade Guariba. Foto e Arte, fotografia e filmagem, faça o seu orçamento. Tautudo Variedades, tudo em um só lugar, com preço de pechincha. O programa Papo de Quinta Amém. 2021 mise-se. Mais grátis e filmagem, o tema da escapar e filmagem, 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 Obrigado.